E aí, meu irmãozinho Já separei umas milindrosas aqui Um bocadinho, tá entendendo? Só bombom, viu, nego? Só bombom, olha Viu? É, agora eu vou botar pra lá, entendeu? Ver o que é que vai faltar ainda E, viu? Quando eu terminar lá, eu vou e mostro já Com elas no lugar, viu? Tudo direitinho, é o jeito, né, nego? Até mais tarde A barreira de contenção de pedra Tá feita, viu? Aí Eita Viu? Aí, ó E essas pedras, sim Esse vídeo é tudo de hoje, sabe? Já é por volta de 12 horas Desde as 5 que eu tô na batalha Tirando pedra, arrancando pedra Carregando pedra Parei agora, viu? Tá tudo no ponto Agora eu vou cavar Aquele munduru lá E vou trazer pra ir cobrindo ela Quando tiver coberta Aí eu mostro pra vocês De novo É um vídeo grande Mas com certeza não é abusivo não Dá pra ir assistindo devagarinho Um grande abraço a vocês Muito obrigado Muito obrigado por tudo Viu? Muito obrigado Muito obrigado por assistir Já tô suficiente, sabe? Eu tenho tanta certeza que vocês Assistem meus vídeos Vê meus vídeos Já tá bom demais Obrigado Obrigado Vamos dar limpezinha no terreno agora Hoje vamos É rapaz É o jeito O negócio tá meio Tem que fazer a minha estrada também Que tá feia de jeito Viu? Dá limpezinha no terreno Eu já coloquei aqui Uma parte, né filha Do aterro Aí ó É muito trabalho Tô cansado Meu amigo Viu? Tô cansadérrimo Aí ó só Cobri todinho Ó Ontem eu carrei Carrei O negócio lá E foi Eu tomei Hoje eu tô meio cansado Então hoje eu vou pegar a máquina Né? E largar a roçadeira aí pra cima É o jeito rapaz Vou ver aí se A gente melhora A visão Né? Aí ó Viu? Tá todo coberto Esse saco eu coloquei Pra evitar que a água caísse Direto de cima da telha aqui E descesse toda a água Então tá aí Tá bom Belezinha Aí já cobri tudo Né? Falta só a partezinha aqui atrás Mas aqui é coisinha pouca A gente Com mais uns 15 carrinhos Dá pra chegar lá Pois bem Agora Eu vou Dar uma forcinha aqui nesse mato Porque esse mato tá grande Já tá Perdendo o controle dele, né? Pode dar uma Uma chibatadazinha aqui Viu? Mais tarde a gente te mostra aí Como é que tá Mãozinho Negócio ficou mais Mais bacana, né? Hein? Ficou mais limpinho, rapaz O negócio tá meio Tava meio Mais sujo, né? Mas ficou mais Mais abesto Né? Ficou mais bonito Aí, ó Estradão, hein? Agora sim Né? Eita, rapaz Mas Complicado, né? Ligo Complicado Porque é muito trabalho E é pesado, né? Liguinho Mas É assim mesmo, né? A gente tem as coisinhas Pra ter as coisinhas Mais limpinhas Direitinhas A gente tem que Correr atrás, né? Pois tá bom Agora vamos partir pro tanque Agora o tanque Só falta mesmo, meu amigo Botar agora Fazer a limpeza dele E jogar água pra dentro, né? Amanhã eu já começo Até amanhã Terminado Né? As laterais Tudo Já certinho Agora Eu já As pedras foram colocadas Já fiz O muro de arrimo, né? As paredes aí De arrimo E a água é pesada, né? E ele já sai Por esse lado aqui Ele sai muito Fora da terra, né? Ele sai muito Fora da terra Aí Afinal de contas Aí são 60 mil litros D'água, né? Então É meio complicado Se Deus quiser Amanhã a gente vai Eu vou Eu vou botar o plástico nele Eu não vou Sabe? Deixar sem plástico não Né? Vamos arrochar E aí, meus irmãozinhos Alguém sabe Que job de bicho É esse aqui? É um aranha É um avião Um helicóptero Navi Que job é isso? Olha Ah, o bicho é grande Viu? Nossa senhora Aí tem cada coisa, né? Aí, meu irmão A bichona tá armada Olha A bicha parece mais Que um caranguejo Olha Vai Que bicha é essa? Pelo amor de Deus Ah Já Pega minha lanterna ali Pega pra mim Botar a lanterna Vai ver aqui melhor Em cima da cama Tá bem aí Pega lá Pega lá Olha Olha rapaz O tamanho dessa Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Não Deixa essa bicha pra lá Deixa pra lá Alguém souber o nome disso aí Fala aí Alô amigos do YouTube Tudo bom, meu gente? Um abraço pra vocês todos Viu? Olá, companheiro Hoje é domingo Né? Bem, pra mim aqui Hoje é domingo Né? Nós estamos no domingo da quaresma É o segundo domingo da quaresma Né? Segundo ou terceiro domingo da quaresma Então Nós vamos É Não Não esperar Que você sabe que eu não espero Né? Na semana santa Na quaresma Eu não espero Então Eu prefiro passar sem comer Carne Né? Mas aí eu não Eu não espero Eu não mato os bichos De jeito nenhum É só pra eles reproduzirem e recriarem E tá realmente agora Tá terminando a reprodução deles aqui Na verdade Né? Então É mais um atenuante pra eu Que eu não Que eu não espero Que eu não casse Mas eu não deixo de botar a comida dos bichos Sabe? Eu não posso deixar Até porque eles tem que Comer as frutas também Tá pouca nessa época Só tem uma maniçoba É um Uma maniçoba É um caroço Que nós temos aqui Uma fruta Verde Que eles comem O viado adora isso A cotia também Também é só A paca não come Os outros bichos não comem Né? Então Catitu come Mas o catitu aqui não tem Né? Então nós vamos Lá levar isso aqui Né? Pra por bichinho Levar o milho Levar uns caroços de manga Porque aí quando for Quem sabe Sabe de aleluia, né? A gente sobe Né? Isso? Então meu amigo Eu vou Dar uma chegadinha lá Vocês me acompanham aí Viu? Pra gente ver como é que fica Tá bom assim? Então vamos chegar lá Chegar lá Meus amiguinhos do YouTube Como é que vocês estão Meu filho? Tá tudo certinho? Belezinha? Rapaz Aqui tem chovido Vem essa noite Dessa chuva Viu? Ah eu tô tirando Essa árvore aqui Como vocês viram Mas aí rapaz Chuva foi grande Tinha caído um pedaço De pau ali nela E tinha quebrado Tinha trincado só Né? Mas juntou muita água Em cima Que é por causa do plástico Né? E arriou Caiu tudo aqui Agora nós vamos Fazer a limpeza Né? É o jeito Vamos tirar essas telhas Tudo Porque eu não queria Que entrasse água Né? Que eu não sabia Como é que tava ainda Eu não impermeabilizei Ainda não Agora companheiros Você vê como é que são As coisas Viu? Não sei se vai dar pra ver Acho que dá Olha aí ó Olha só como é que tá De água isso aqui ó Segurou a água Meu amigo Olha ali Como é que tá Ó Tá vendo? Tudo viu? Quer dizer Beleza Viu? Olha aí ó Cheio Tá quase cheio Cheio não Assim Tem muita água aqui Muita, muita, muita mesmo Viu? Aí o que é que eu vou fazer agora Eu vou Vou destelhar tudo Tirar tudo Né? Tá finalizado Já que caiu água Eu não queria que entrasse água Mas já que caiu Deixa assim mesmo Eu vou tirar tudo Acabar de fazer meu serviçozinho Dessa madeira ali Tirar aqui pra não cair em cima Né? E quando eu tirar tudinho direitinho Aí eu vou dar impermeabilizadazinha Se Deus quiser Viu? E aí vou deixar cair água Não é não? Deixa a água dentro mesmo Não vou nem botar o plástico não Viu? Não é não? Não vou botar o plástico não Vamos ver aí Depois que ele estiver cheio Pra ver quanto tempo ele dura Não é isso? Com a água Com o tanto que ele vai baixar Né? Aí mais a gente só sabe se experimentar Não é isso? Pois meu irmão Um grande abraço a todos vocês Tudo de bom Que Deus abençoe Todos Viu? E vamos que vamos Viu nego? Que esse vídeo vai ficar grande Mas vai ficar bom Até logo irmãozinho Mais tarde a gente se vê de novo Ha 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 Obrigado.